O projeto Soltado Cidadão tem a missão de qualificar profissionalmente os recrutas que prestam o serviço militar. A capacitação deste jovem se torna mais fácil o ingresso no mercado de trabalho. Ele tem a oportunidade de sair com o diploma reconhecido, ter a experiência profissional com que ele aplicou o curso na própria unidade e depois ele ter uma chance de angariar uma vaga no mercado de trabalho, concorrer com melhores chances com o pessoal que já está lá fora, que está fazendo curso e assim por diante. O programa do Ministério da Defesa funciona desde 2004 e já formou mais de 200 mil recrutas em todo o território nacional. Escolas técnicas e militares são parceiras na capacitação de jovens que estão deixando a farda para retornar à vida civil. Um bom exemplo de dedicação é a história do Magno. Ele fez dois cursos pelo projeto de vigilante e um voltado para a área administrativa. E logo após cumprir a jornada do Exército Brasileiro, ele participou de uma seleção para ser vigilante. Mas o esforço e os estudos do Magno foram reconhecidos pela empresa, além dos aprendizados da vida militar que ele carrega até hoje. E no fim das contas, o Magno não conseguiu o emprego de vigilante, mas sim um cargo de supervisor na empresa. Quando você chega em algum lugar, um ex-militar ou um militar, a pessoa conhece de longe. E isso traz benefícios aqui fora, porque nós que somos temporários, no caso, fui temporário do Exército. Então, a gente almeja alguma coisa. Quando você está no Exército, a gente pensa um milhão de coisas. Mas quando sai, a realidade é outra. Mas o seu jeito de portar lá dentro, o que você aprendeu, você leva para a vida. Não adianta falar que não quer mais o Exército. O Exército nunca sai de você. Ele tem uma formação de escolaridade também, que é importante e que a gente valoriza. E principalmente a valorização dele ter vindo, oriundo das Forças Armadas, no caso do Exército, e que a gente sabe do diferencial que essas pessoas trazem para a sociedade, para a nossa vida civil aqui. O projeto Soldado Cidadão também dá retorno para as Forças Armadas. Um exemplo disso é o marinheiro André Zidane. Ele fez o curso de eletricista predial e usa os conhecimentos adquiridos nas aulas dentro do serviço militar. Com muita certeza, é um conhecimento que é muito amplo para mim. Se eu não ficar, com certeza lá fora eu vou conseguir arrumar um bom emprego com o que eu aprendi no projeto.